E ontem cerca de 200 pessoas participaram de uma manifestação a favor do governo Dilma em Manaus. O movimento foi realizado aqui na capital e em outras 75 cidades pelo país. A estratégia dos organizadores foi aproveitar o aniversário do golpe de 64 para pedir democracia, relacionando o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff a, entre aspas, o novo golpe. Confira. Aqui em Manaus, os manifestantes se reuniram no Largo São Sebastião, no centro da cidade. E eles gritavam palavras de ordem. Lutar até morrer! Viva a revolução! Viva o PC do PC! De acordo com a polícia militar, cerca de 200 pessoas participaram do ato, que teve um palco e vários shows musicais. Esse impeachment é golpe, tendo em vista que a presidente Dilma não está na lista da Odebrecht, e tendo em vista que ela não está sendo investigada e nem acusada de crime nenhum e nem de responsabilidade fiscal. Portanto, isso é um golpe branco. É a direita tentando ganhar o poder no tapetão, tentando instalar um terceiro turno no Brasil, mas o povo amazonense, como o povo brasileiro, se faz mobilizados hoje aqui na praça para gritar não vai ter golpe. Eles são contra o impeachment. Para Jefferson, é um golpe contra a democracia. Se não tem um crime jurídico ilegal que comprove que ela cometer um crime político ou de responsabilidade, não há razão para ter impeachment. Impeachment está na Constituição. É legal o impeachment, mas não nessa situação. O ato aconteceu no Distrito Federal e em outros 23 estados. Cerca de 112 mil brasileiros foram às ruas nesta quinta-feira. E viva o Partido Comunista do Brasil!